A próxima categoria, petróleo e químico, tem o prazer de anunciar o melhor do ano, é Unipar. Essa é uma noite muito especial para todos nós da Unipar, e um dos anos mais desafiadores da nossa história, conseguimos vencer, foi um ano especial. Garantimos a continuidade operacional, produzimos mesmo em condições adversas, com todos os protocolos, quebramos recordes mais de uma vez históricos de produção, quer dizer, o Brasil precisava de cloro, PVC e também soda. Acompanhamos as comunidades, fizemos trabalhos voluntários. Obrigado equipe Unipar pela paixão e comprometimento, nós mostramos mais uma vez que aqueles que precisam da gente podem confiar. Se prometemos, estivermos juntos, nós vamos entregar. Obrigado.